Os alunos das escolas estaduais de São Paulo que têm interesse em continuar na rede, devem efetivar a rematrícula até o dia 30 de outubro. O mesmo vale para quem está fora da rede estadual, mas pretende ingressar na mesma. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Minha Escola São Paulo ou pela plataforma da Secretaria Escolar Digital. Outras opções seriam o responsável ou aluno maior de 18 anos comparecer à escola ou diretoria de ensino presencialmente ou, ainda, agendar atendimento nas unidades do Poupa Tempo. No momento da matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar oportunidades adicionais, como cursos de idiomas, o modelo de ensino técnico do NovoTec, o quarto ano opcional do ensino médio e a matrícula em escolas de tempo integral. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Aproveite e associe-se também ao CPP. Aproveite e associações! Obrigado.